Tudo bem, pessoal? Reverência, reverência, reverência. Muito obrigado por estarem se inscrevendo no canal do Farido. Ajudem o Farido a chegar a 200 mil inscritos e só vocês, só vocês, três vezes, só vocês são capazes disso. Meu muito obrigado. Escreve lá, dá o like, tá bom? Hoje tem transmissão no canal do Farido, Grêmio e ABC. Transmissão completa. Começa às 17h30, 5h30 da tarde. Passarinho, Gabriel Germano, Guilherme, a super cobertura. Depois estarei eu, Sérgio Boaz e uma grande equipe para trazer tudo. Pré-jogo, o jogo e o pós-jogo de Grêmio e ABC. Gimo, qualidade comprovada. Cateota aqui no peito. Cateó, cateó.com. Brinca, te inscreve, te diverte. Cateó, reverência, Cateó. Cateó, onde a diversão acontece. É, ZAPEI. Tá com multa de trânsito atrasada, licenciamento, IPVA. A ZAPEI resolve pra você. A ZAPEI resolve pra você. É, a ZAPEI é extraordinária. A ZAPEI é fantástica. Tem o cupom FARID25. Entra lá. Z-A-P-A-Y. 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 Z-A-P-I. É, Z-A-P-I. Marquespã é a maior fabricante de pão francês do Brasil. Marquespã, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo. Marquespã. Porque pra nós o pão é sagrado. Gente, Renato, Pai Nato, Deus Nato, Mitonato, colocou um ponto final no caso Adriel, na coletiva realizada há dois dias. Ponto final, pensar em futebol, coisa e tal, etc, etc e tal. Pois ontem à noite, Adriel larga um vídeo, um vídeo, um vídeo, três vezes, um vídeo burro, 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 vídeo burro, vídeo burro, vídeo burro. Tudo estava tranquilo. Pois Adriel ou a sua assessoria colocaram um vídeo no Instagram, nas redes sociais, altamente provocativo à hierarquia existente no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Qual é a hierarquia no Grêmio Futebol Porto Alegrense? Alberto Guerra, presidente, Paulo Calef, vice de futebol, Antônio Brum, diretor de futebol, Renato Portaluppi, o grande comandante do futebol do Grêmio e o conselho de administração do Grêmio. Uma provocação à hierarquia do Grêmio. Repito, foi um vídeo burro, burro, burro. Vou até colocar aqui, que fazia tempo que eu não colocava, mas vou colocar aqui, ó. Ele voltou aqui, ó. Como tem os cavalinhos do Fantástico, tem o burro do canal do Farido. Tem os cavalinhos do Fantástico, tem o burro do canal do Farido. Três vezes. Tem os cavalinhos do Fantástico, tem o burro do canal do Farido. E o vídeo foi burro, o vídeo foi burro, o vídeo foi burro. Antes que falem alguma coisa, eu não estou falando do Adriel. Eu não estou falando do Adriel, eu estou falando do Vídeo, do Vídeo, do Vídeo. Lamentável, lamentável. Era agora o momento de focar no treino, focar no trabalho, se esforçar mais, acabar com a indisciplina. Porque potencial ele tem, mas ele está deixando correr pelo ralo. O que é lamentável. O que é lamentável. Então, burrinho, tudo bem contigo, burrinho? Ó, amigo do Farido. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem os cavalinhos do Fantástico e tem o burro do Farido. O burro do canal do Farido, né? Deixa eu tirar o burrinho aqui. Estava com saudade dele fazia tempo, né? A última vez que eu usei ele. Foi com dois técnicos que eu usei ele, né? Vocês lembram bem, né? Dois técnicos, eu usei ele. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau reverência, reverência, reverência. Então, gente, é a minha opinião e eu trago a minha opinião aqui pra vocês. Não estou atacando ninguém, não estou falando mal de ninguém, não estou ofendendo ninguém, não estou denegrindo ninguém. Não estou insinuando nada. Estou dizendo que o vídeo foi burro. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia.